e falou que era bom no vídeo estamos aqui continuando com a série do tc ou tá com você já se você preferir ainda e dessa vez estamos aqui para uma nova atualização né uma atualização gigante muito top aqui nós temos missões vamos tentar jogar que será certo enquanto isso bora enfim o que que veio de novo veio o novo voador aí substituir o barbaridade o que terá no botar um barbaridade não tem sentido em ser prêmio não tem sentido para mim não tem esses 15 aqui em top inclusive e é isso não é esse nosso alvo de hoje não é um giga é o cerato o cerato foi hervado do bem triste por isso mas não podem ficar tristes ainda vamos entrar no serviço de origem tanto tempo que eu não entro nele bora ver o que tá rolando nos troços enquanto eu entre aí deixe o site se inscreva e entramos bom ah o que que tem removeram o ar aqui tá bem 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 muito as áreas e novas áreas para não perceber o que ai meu deus pronto ai pomba sai Vamos sair daqui Eita, puxa o Gignotossaurus Bom, e o que que vem? Ah, pomba, sai frango Então vamos enfrentar Sai daqui, mano Cara, sai daqui O cara veio quase me passar Do meu lado, mano Que bosta Vem aqui, seu pomba Ai, me acertou e eu errei ainda Espero que eu te do Do Será que não tenha sido emovida Emovida não É nerfada, porque ele foi nerfada E ele tá muito tomando mais dano Aqui, mano Isso Bom, o que veio de novo também Um, novos regidos Não vê o sistema de colorir o teu Dino Eu tô, tipo Eu queria que chamasse o Serato rosa Mas não deu, velho Pô, cara, não deu Enfim, o C5 Virou esse troço Ai, essa área era tão vazia Agora tá tão natural Olha o tanto de árvore Isso aqui virou uma Redwood Eu acho, né Tanto de um rio Tá bem top Tá combinando Tá combinando com o mapa Assim, né Com o propósito desse update Então vamos ver o que veio aqui Sons Vamos ver outra coisa aqui Novos regidos Vamos ver aqui o regido Localização Pressão mental voou uma aqui Amizade Socorro Socorro Alerta Ameaça, né Ameaça, né O espanto assim, né O espanto E como em fação Então esses os novos Somos do Seratosauri Tem pro Giga também E pra outros ginos Pro Barbaridactyls também O novo piteiro E é isso, né Os novos Os ginos São bem interessantes E o que que eu tô achando Essa atualização Eu tô curtindo Tô curtindo Até que os tóxicos Deram uma diminuída Assim, né Basta diminuída Nada drástica, tá Foi uma diminuída Bem Bem Como pode dizer Bem bomba mesmo Não diminuiu Tanta coisa Também viu novos sons Aí, né De beber ave Comer Tem um frango Aqui Vejo Tem um de pesca Olha Eu não vou responder Esse Deinone Eu quero que ele Se afaste Sai Chegou perto Demais Chegou muito perto Sai Eu não quero Eu não quero Ser perto Vixe, é três Cara Que bosta, mano É três Dens Pô, eu vou tentar Matar um Vai É pro entretenimento Dos meus inscritos Sai De trás Pomba Eu queria que os caras Mano Vocês viram isso, né O cara Chegou muito perto Eu Acertei De perto Vai ser o pequenininho Mesmo Vai ser tu Pequeno Desculpe, mas Matou bem Eu era Você expulsou os outros Isso Isso Vocês viram, né Galera O cara Mano Eu tive o direito De atacar Porque vocês viram Os caras viram Correndo pra cima De mim, mano Cara Isso não é uma coisa Que se faça Nunca Faça isso Nunca Mesmo Você pode acabar Se ferrando Então não faça isso Nunca repita isso Eu já volto pra carcaça Só vou beber água Que eu vou continuar mostrando Com o som Que a gente não pode ver Ai Tem nome Que eu odeio O som acaba por um tempo Tá, mas Eu acho que eu me volto É, cara É Opa Eu não dei nada Ainda não De paz Eu não queria Atacar vocês Vocês que vieram Pra cima Caramba Que bosta Sai de pé Fazer uma agachadinha Mano Sério Fazer uma agachadinha Pra mim Sério isso Sai É, cara Eu tento seguir raiz Mas não tem como Não tem Sinceramente Não tem como Esse é o beck, cara Toma Vem, frango Acho que deu ruim Pro cê, hein Acho que deu ruim Pro cê, hein, frango Só acho Só acho que deu ruim Pro cê, frango Acho que deu ruim Pro cê, frango Frango Sai Vaza Pô, mano Sinceramente Dei nada Que o bicho Não deveria existir Nesse jogo É porque tem outros Que tem que existir Nesse Mas é isso Mas é isso Não vou conseguir mostrar Os sonhos Que é isso Deino chato Que bosta, mano Tá queimando Estamina toda Vem Tá queimando Estam Tá queimando tudo Deixa eu ir pra cima Desse aqui Porque eu não quero Deino aqui Não O meu Eu não quero Deino Tá Me ajudando A moção São dos dinos Toma Toma Imagina Um É Um Oh, cara Bicho cringe Véi Isso aqui Um sarco Aí Sarco não Oh, cara Também Vê esse crime de pesca Eu não sei se eu tinha falado É um sistema Que vai ajudar Muito Aí, né Cara Que bicho chato Peraí, cara A cacassa Até acabou Aqui Sai Boa Acertei Ih, queimou Estamina toda Acho que queimou Estamina toda Em frango Acho que tu queimou Estamina toda Ai, frango Chato Véi Vem, frango Ah, não tô afim De perder o meu Serato Com o adulto Não Toma Bicho chato Isso Vem da minha frente Vem Acertei a outra Morreu Morreu de sangramento Ah, eu, hein Não vai atrapalhar o meu vídeo, não Agora eu dou um sonho de comer Acabou Acabou Peraí Ah Para de comer Para de comer Corre Corre Ah De uma toda Eu sou uma degustada Mas Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Curtido Esse vídeo E amanhã Ou hoje mesmo São shorts Mostrando a nova área Que o curtir mundo Deve ser uma referência Ao patch of titans E a nova 4 A H4 Então é isso Valeu Falou Até mais Tchau Obrigado.